Oi gente, vim mostrar um aplicativo que eu descobri pra lucrar naqueles famosos joguinhos. Esse aqui é o aplicativo, você vai clicar no jogo. Lembrando que esse aplicativo só funciona nessa casa, que é uma casa nova e que tá pagando muito. Então você vai abrir o aplicativo, vai entrar no jogo, Fortuny Tiger, e colocar pra identificar o sinal. O joguinho fica aqui embaixo, o sinal aqui. Você vai entrar 11 e 8, 5 vezes normal, 4 vezes turbo. Será dar 11 e 8. O que? Pode reparar. Acho que já se torAdd 1 e 8. Será que você vai eliminar? Já está aí. Olha só, já voltou A prima na rodada aqui Vamos ver se vai fechar Fechou Fechou 96 reais A gente vê que realmente o aplicativo dá certo nessa casa Fechou 96 reais Gente então é isso Deu pra ver que realmente o aplicativo funciona O link dele vai estar aqui embaixo na descrição E o melhor dele é que ele é gratuito Então é só Entrar no link E se cadastrar na casa Importante também Até mais E aí